Olha, até todo mundo pediu um chique-chique, né? É engraçado que eu não preparei esse, sabe? Você que não tava no repertório? Mas vocês é que mandam, amor. Vocês mandam? Pediu que ele que fez. Não é? Tem aí alguma coisa? Tem? Show. Beleza. Enquanto isso, vamos cantar? Vamos cantar? Hã? Você quer dançar? Você vai dançar? Sério? Lula, sério? Tu sabe? Tu sobe. Vem. Sobe. Tá bem? Henrique, tu tá fora, amigo. Ele vai dançar com o Jojo. Tudo bem? Só que assim, você vai dançar lá em cima. Sobe. Arrasa. Arrasa que o povo vai atacar com o Chico que ficou, ó. Arrasa, amor. Meninas. Só sobe, James. Vamos lá. Vamos lá. Arrasa, amor. Arrasa, amor. Arrasa, amor. Ninguém me entende quando eu meto o rádio A vida que eu levo, nego, pensa que é fácil Ninguém me entende quando eu meto o rádio E vou revolando na frente do estrelho Ninguém me entende quando eu meto o rádio A vida que eu levo, nego, pensa que é fácil Vou dar lavada, arrebaçada De caldo em pé, assim que é pequena A unha descreta, mulher Ainda tenho que aturar a família do Valé Faz isso, faz aquilo Nhanhanhanha, é a paciência Eu deixo tudo limpinho, vou ser bagunça do dia Assim eu não aperto mais Eu quero ser famosa, ser uma grande artista Gravar comercial, ser gata de revista Eu deixo doação quando minha voz fica a tocar Vou dar uma mão e grita Eu vou revolar, vou revolar, vou revolar Eu vou revolar, vou revolar Eu vou revolar, vou revolar Eu vou revolar, vou revolar Mexe, xe, 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 vo Wolf Ai, dá praีία de ouro Ué? Eu ouvi Xe, 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 xe finden, testou meu frike A vida que eu levo, nego, pensa que é fácil Ninguém me entende quando eu meto o rádio E tranco revolando na frente do pesquedo Ninguém me entende quando eu meto o rádio A vida que eu levo, nego, pensa que é fácil Vou dar lavada, arrebaçada A gente cabra em pé, pra se ninguém quer A unha, com as crevas, o meu irmão Ainda tem que aturar a família do Valeu Pois é, tu faz aquilo Minha linhada, boa facilência Me casou, me envio, você bagunça tudinho Assim eu não aguento mais Eu quero ser famosa, ser um recantista Gravar comercial, ser cada de revista Eles vão gostar, quando minha música só quer Bota logo então! Eu vou recantar, eu vou recantar 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 Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim.